Oi, oi, gente! Meu Deus do céu! Saiu o teaser de Matilda! Acabou de sair! Uns amigos me mandaram no WhatsApp, alguns amigos me mandaram no Instagram, falaram Arthur, saiu o César! Eu não assisti nada pra poder assistir aqui com vocês! Então, ó, corri, mano do céu! Montei tudo e vamos reagir a esse teaser de Matilda aqui. Eu tô muito... Eu sou fã do clássico, tem vídeo aqui no canal, deixar aqui no card, ó, tem vídeo no canal. Sou fã do clássico, nunca assisti o musical da Broadway, no entanto, já vi muitos vídeos, já vi tudo que eu podia ver, assim, que tem disponível na internet, eu já vi. E vamos ver o que foi que o Netflix fez, afinal de contas, né? Tô animado? Tô muito animado. Com medo? Um pouquinho de medo, porque cês sabem, né? Adaptação e tudo e tal, a gente tem medo de bater o olho ali, não gostar até a Trant Ball, que é a Emma Thompson, é maravilhosa, mas até agora nada da caracterização dela. Então, vamos ver esse vídeo. Ó, vou fazer dois vidinhos, hein? Um vai ser esse que tá saindo hoje, que no caso já saiu vídeo aqui no canal, saiu um do Chapolin, maravilhoso, horroroso, assim, os episódios mais tenebrosos, os mais assustadores do Chapolin. Então, depois que você vê esse vídeo aqui, clica lá, vem ver também, acabou de sair. E aí vai sair um segundo vídeo sobre Matilda, ou amanhã, ou depois de amanhã, que aí eu vou desmembrar o trailer, vou pegar frame por frame, vou ver as referências, vou trazer tudo pra vocês. Show de bola? Então, ó, não esquece o like, que cê tá com a gente, tô ligado. Então, ó, likezinho. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado sempre que sair um vidinho novo aqui. Tipo, esse que saiu do nada, cê já ia ser notificado. Se cê já fosse inscrito e tiver o sininho assinado, cê ia ser notificado. Cê não vai perder, entendeu? Então é isso. Bora reagir ao teaser. 3, 2, 1, go! Escola Crush and Hall Is full of Rebels That's a range of all Ai, meu Deus! Eita, ela tá enorme! What is your name? T-T-I-L-D-A Ah, meu Deus! O mole que tá? Tá incrível, meu Deus, tá incrível! Ai, meu Deus, tá incrível! O mole! Ai, eu esqueci de estar andei! Mano, me deu um negócio. Vai mostrar o trânsito bom, né? Vai mostrar o trânsito bom, né? Como é que deixaram a hematom por um som desse tamanho? Meu Deus! Meu Deus, eu tô em choque. Mano, essa arremessada de... Essa cena que ela arremessa A menina pelas tranças Ficou muito realista, velho! O barulho das trancinhas mexendo na cabeça da menina Meu Deus do céu, tá incrível! Meu Deus, tá incrível! Netflix arrasou! Netflix arrasou! Mano, eu não sei o que falar, velho! Ó, a Matilda... Amei! Amei, porque é a versão cinematográfica E a gente não vê nessa menina Traços nem nada Da Mara Wilson Que foi a Matilda da última versão cinematográfica Né? Da clássica A gente vê muito da menina da Broadway mesmo Ela parece muito a Matilda da Broadway Os cenários em si estão incríveis Eles remetem tanto ao clássico quanto à Broadway Tá muito legal A Trânsito... A Senhorita Hunnen! Ah, meu Deus do Senhorita Hunnen! A Shana Lynch! Tá maravilhosa! A Senhorita Hunnen! Agora, a Trânsito bom Velho! Você viu o tamanho da mandíbula Da Emma Thompson Fizeram a Trânsito bom mesmo E ela tá com... Aí a Trânsito bom tá total A da Broadway Tá total Com aquela roupa meio de general Feminina E o jeito dela falar Mano, tá incrível, velho! Tá incrível! Netflix, você deu um nome! Eu quero assistir mais 30 vezes esse trailer É isso! Esse foi meu react do teaser trailer Que saiu de Matilda Tomara que saia outro ainda, né? Será que saia outro pra gente trazer mais coisa aqui? Tomara! Aí, foi! Meu Deus, tinha dado um negócio ali Enquanto isso, eu vou pegar esse teaser Que a gente acabou de assistir Destrinchar ele Pegar frame a frame Ver o que a gente consegue tirar O que a gente consegue falar Sobre esse novo musical E trago um vidinho pra vocês aí Entre amanhã e depois de amanhã Mas se você estiver assistindo Esse react e o vídeo já estiver saindo Vou deixar aqui no card Beleza? Então, ó Um beijo Não esquece de se inscrever De deixar o like Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo de novo E até o próximo vídeo Meu Deus, eu sou muito doido Meu Deus, ficou incrível, velho! Tchau! Tchau!